Olá pessoal, hoje um vídeo diferente. Eu vou fazer ovos de Páscoa com a minha filha, a Clara, e minha sobrinha, Karine. Dê oi. Tchau. A Karine é bem vergonhosa, mas é uma das estrelas do nosso vídeo. Esse vídeo é para comemorar a Páscoa e a importância dela. Não vou levar em detalhes assuntos religiosos, afinal de contas cada um tem a sua religião, mas o importante é isso, estar com os nossos filhos, sobrinhos e pessoas queridas. Em vez de comprar ovos de Páscoa, eu, todo ano eu faço os meus próprios ovos. Então, comprei forminhas, já com esse silicone, onde você põe o recheio e aperta com ele para poder ficar o ovinho bonitinho, certo? E simplificar, para as minhas crianças terem mais facilidade para fazer. Outras forminhas pequenininhas, de coraçãozinho também. Afinal de contas, Páscoa é amor, né? E coco ralado, com açucarado. Balinhas coloridas em formatos de estrelinha, coraçãozinho, todo muito bonitinho. E balinhas de goma, para a gente enfeitar também, do jeito que as meninas quiserem fazer, certo? Eu vou preencher o vídeo com várias fotos, que acho que filmando vai ficar uma bagunça danada isso aqui. Então, eu vou fazer chocolate ao leite, que é o preto, chocolate meio amargo e chocolate branco. Certo? A gente vai fazer uma grande variação aqui de chocolates e ovos para todo mundo da família. Ok? Então, fiquem com as fotos e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.